Eu vou dizer quem quis comprar meu voto, eu tenho mensagens aqui, se não deixarem eu votar, eu vou dizer quem me ofereceu o dinheiro, eu vou votar no Dória. Eu vou votar, senão eu vou jogar merda no ventilador. Vou dizer quem quis comprar meu voto, eu vou dizer quem eu vou votar, eu vou votar, senão eu vou dizer quem quis comprar meu voto. Eu tenho mensagens, tenho áudio. A senhora pode votar.